Agora sim, olá, muito boa tarde a todos. Eu vou aqui informar os meus convidados todos que têm mais ou menos 10, 12 minutos, e se calhar um bocadinho mais, visto que demoramos um bocadinho neste arranque para falar. Boa tarde a todos os que decidiram juntar-se a nós para celebrar também a 25ª edição das Correntes de Escritas. Eu vou dizer aqui, vou roubar também 5 minutos para mim já agora. Vivemos tempos interessantes, dizia o filósofo, vivemos tempos de grande incerteza, de uma certa polarização, de alguns consensos gerais, de escolhas importantes. Mas a verdade é que nem sempre o consenso generalizado prova que progredimos, porque o consenso que existe nestas grandes palavras que aqui debatemos, que temos vindo a debater, liberdade, solidariedade, democracia, escolha. Na verdade, esse consenso só existe em teoria. E é preciso descobrir em que situações práticas esse consenso falha e nós somos postos à prova. É preciso descobrir se, de cada vez que escolhemos o silêncio, essa mensagem sem eco. Ele deixa de servir para tolerar, não o que nos incomoda, mas o que fere a própria liberdade do que conquistamos. É preciso regressar à raiz do pensamento e fazer perguntas. A dúvida não cabe na doutrina. A dúvida é o contrário da doutrina. A dúvida incomoda. A dúvida faz barulho, transborda dos limites que lhe inventamos e dá trabalho. A gente corta-lhe os ramos e ela teima em brotar. Os escritores deveriam ser pessoas cheias de dúvidas. Porque se não formos mais do que o objeto involuntário do medo, como se a conquista da democracia há 50 anos tivesse eliminado do mundo todas as forças sinistras, se só servimos para engrossar a tirania da maioria, esse confortável consenso, para o qual nem precisamos de apresentar argumentos. Para que serve a escrita? E se não servir para nada, sabemos-lo bem, eles servir-se-ão do nosso silêncio. Se a definição de cultura, da legítima, claro está, se encontra precisamente naquele gigantesco fosso entre os que a ela tem acesso e os que dela estão excluídos, há os excluídos. Quem é que escreve sobre esses excluídos? Não podemos nós reclamar uma outra definição para ela, para a cultura? Para elas, as raízes. Para esse lugar a que pertencemos fora da nossa geografia, tempo ou contexto, porque pertencemos a uma mesma linhagem espiritual. Mas nós escrevemos? Nós fazemos canções? Nós publicamos livros? Nós lemos? Nós escolhemos quem tem voz? E se levanta das páginas dos nossos livros? Nós inventamos todo um vocabulário para salvar o sono? O sonho? Das garras da sociedade, da produtividade? Nós sabemos que é mais importante o esforço imaginativo que pressupõe a empatia a que os livros obrigam, do que a métrica das visualizações das redes sociais. Nós sabemos como é frágil o ideal da liberdade, quando o damos por garantido. Nós sabemos, embora seja fácil esquecer, que o campo de batalha também está em nós. Nós sabemos que o pensamento não é um reflexo, mas um fruto dos que podem amadurecer. O verso que dá a moto a esta mesa vem do poema de Carlos Oliveira e diz Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida. Sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Tenho o privilégio de ter ao meu lado algumas das mais importantes figuras do mundo da canção em língua portuguesa. Autores e intérpretes também. Alguns escreveram letras uns para os outros. Inspiraram-se uns nas canções dos outros. Cantaram-se. Conspiraram juntos para dizer ao vento a liberdade antes dela poder ser dita. Escrevem a música que, por não sermos criaturas com raízes, mas com pernas, como disse Steiner, nos move hoje. Autores de letras de músicas que deram alimento às raízes de diferentes gerações de pensamento. Que cantaram e cantam ao ouvido de diferentes comunidades poéticas, metáforas para a vida. Usando nessas canções o gesto mais provocatório de todos. sendo livres. Ora bem, vou começar por agradecer a este senhor que está aqui ao nosso lado. Obrigada ao Fernando Baltazar, desde já, por todo o trabalho que vai ter a traduzir para a língua gestual. E que bom que é termos as correntes em língua gestual. E vou passar a palavra à primeira oradora da nossa mesa, que é Maria de Rosário Pedreira. Tenho uma biografia impossível de resumir, como aliás, vejam só, eu a apresentar os meus companheiros de mesa. E que bom que isso é. É romancista, contista, cronista, poeta, letrista e outras coisas determinadas em ista. Está traduzida em várias línguas e participou em numerosos encontros dedicados aos livros em Portugal e no estrangeiro. Escreveu para os jovens leitores coleções de livros juvenis que foram adaptadas à televisão. Devemos-lhe inúmeras letras de fados e canções colaborando com nomes tão diferentes como Carlos do Carmo, Aldina Duarte e António Zambur. Dedicou a sua vida profissional à literatura, como escritora, mas também como uma das mais respeitadas editoras do país. É pela sua mão e olhar conhecedor, capaz de reconhecer talento e originalidade, que nos chegaram algumas das maiores revelações na ficção em língua portuguesa. O meu corpo humano foi prémio literário Correntes de Escritas no ano passado, tendo sido também finalista do prémio Pen de Poesia e nomeado para o Prémio Oceanos. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, de cumprimentar o público, os meus companheiros de mesa, a nossa simpática moderadora e o tradutor para a língua gestual. Quando vi a composição da mesa, embora devesse ter ficado honrada por me terem metido entre as estrelas, assustei. Sou tudo menos um bicho de palco. Prefiro não exprimir opiniões em público, porque ganho quase sempre inimigos. E ainda por cima, não sei nada de música. Essa espécie de esperanto que vai direito ao coração de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, bastante para tal que tenha ouvidos. Como disse a Manoela Ribeiro no seu e-mail, quando me convidou, quiçá antevendo esta minha estranheza, eles são músicos, mas tu és letrista. Ok, mas quem é que aqui na mesa não é também um escritor de canções. Estou em desvantagem, bem sei. Mesmo assim, vou tentar dar o meu melhor. Não há machado que corte a raiz ao pensamento é um verso do poema Livre. O título é importante, de Carlos de Oliveira, feito para Fernando Lopes Graça, que depois foi popularizado pelo Manuel Freire. E partindo deste verso, eu dividi a minha comunicação em quatro partes, a saber, um, não há reticências. Dois, não há machado, ponto final. Três, que corte, ponto exclamação. Quatro, não há machado que corte a raiz ao pensamento, ponto interrogação. Um, não há. Não há festival português, como as correntes descritas em matéria de afeto. Uma vez, o escritor Mempo Giardinelli adoeceu durante este festival e levaram-lhe canja ao quarto do hotel, viram-lhe a febre, compraram-lhe remédios, trataram-lhe dele. Não há nada que se pareça com as correntes de escrita em termos de disciplina e organização. O meu querido humano argentino, infelizmente já desaparecido, Leopoldo Brizuela, disse-me, dois anos depois de ter aqui estado, que volta e meia ainda sonhava com a Manuela Ribeiro a empurrar os escritores para dentro do autocarro. Não há nada no país com o nível de recompensa intelectual das correntes descritas, além dos craques que nos vêm aqui falar da sua relação com os livros, Eduardo Lourenço, Sobrinho Simões, o cardeal de Lentino Mendonça, um Adriano Moreira, nona genário, que falou de pé para 700 pessoas. Os convidados vêm, em regra geral, bem preparados, brindando-nos com algumas comunicações fora de série. E o público, sim, o público, é sempre numeroso e nunca se arrepende de voltar. Não há palavras que cheguem para agradecer o trabalho das pessoas que fazem as correntes. Escolho, por ser impossível, recordar 25 anos de nomes, apenas três, mas a mensagem é para os que a paparicam, guiam autocarros, vão connosco às escolas, definem o programa, procuram patrocínios, não convidam chatos, e dão abraços apertados à despedida. Luís Diamantino, Manuela Ribeiro, Francisco Guedes, parabéns e obrigada por estes 25 anos. Dois, não há machado. O poeta açoriano, Ivo Machado, foi um dos que estiveram na primeiríssima edição das correntes. Estivemos juntos aqui na Póvoa muitas vezes, mas este ano ele estava nos Açores e não vai, ou seja, não há machado. Três, que corte. Um dos dias, sem dúvida, mais bonitos da nossa história foi o 25 de Abril, que a 25ª edição das correntes descritas também celebra. Ora, ninguém pode negar que esta revolução foi um corte. E que corte. Miguel Real, a abrir um dos seus romances, chama-lhe Rasgão. E essa é a melhor palavra que encontrei até hoje para definir o 25 de Abril. Eu tinha só 14 anos, mas lembro-me do que mudou. Antes ninguém queria responder-nos as perguntas tão simples como porque não ia à escola o miúdo que entregava marciarias lá em casa. Porque havia polícia com cães à porta do Instituto Superior Técnico se só lá havia pessoas e alunos. Porque desejava tanto a criada dos vizinhos, criada era a palavra do regime, ir para a Suíça, se nem gostava para ir além de chocolate. Porque fora preso um amigo da família que não tinha roubado nada e qual era o mal de falar nisso. Uma freira que tinha sido nossa professora de religião e moral acabou nas FP25. E isso diz quase tudo sobre o corte que foi o 25 de Abril. E que corte. Também me lembro de que não fui à escola nesse dia. Tínhamos um primo militar que avisou a minha mãe de manhã cedo. Mas recorde-me das imagens da TV e dos sorrisos incrédulos e aliviados de tanta gente. Sobre esse dia escrevi já adulta. Nessa manhã as gargalhadas ainda tinham sangue. E depois veio a libertação dos presos políticos, a chegada dos exilados, o fim da guerra colonial, mas também as mil recém-nascidas batizadas Catarinas por causa da eufémia. Como no título do poema que hoje nos inspira, éramos por fim livres. Podíamos dizer o que quiséssemos, podíamos votar, a educação e a saúde eram mesmo para todos, as empregadas domésticas, agora sim, tinham direito a férias. Num pulo passámos a pertencer à Europa e ao mundo. E o lápis azul da censura nunca mais precisou de ser afiado. Pensámos todos e dissemos e cantámos. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Mas não há machado que corte a raiz ao pensamento. Há, porque mesmo em países livres e democráticos, além do regresso em peso da extrema-direita, estamos hoje constantemente policiados, censurados, quando não arriscados do mapa, por uma cultura de cancelamento que, aparentemente bem-intencionada, perdeu o bom senso e começou a condicionar o que dizemos, escrevemos, lemos, ensinamos, pensamos, os seus excessos roçam o ridículo. Sou editora de Afonso Reis Cabral, um jovem autor de dois romances, O Meu Irmão, em que o irmão do título é portador de síndrome de Down e Pão de Açúcar, uma infecção que parte do assassino e brutal de uma transexual brasileira chamada Gisberta por um grupo de adolescentes. A gente do autor tentou que os romances fossem traduzidos e publicados no estrangeiro e conseguiu-o em vários países, mas dos Estados Unidos recebeu uma resposta original, que os livros eram excelentes e valia a pena acompanhar o autor, mas que a doença mental era sempre um assunto difícil para a comunicação social e que, como o escritor não era ele próprio um trans, não podiam aceitar publicar o segundo romance. Vá lá que não exigiam a Afonso Cabral ter ele próprio síndrome de Down. Esta praga denominada lugar de fala, que também impediu uma pessoa de traduzir o livro da poesia da Amanda Gorman, a rapariga negra que lê um poema na tomada de posse de Joe Biden só por ser branca, pode levar-nos à situação extrema de os escritores proibidos de escrever sobre quem não são se verem limitados à publicação de diários e autobiografias, tornando o mundo literário e o outro muitíssimo mais pobre. Mas a censura não acaba aqui. Numa escola espanhola, a diretora proíbiu a leitura de mais de 200 livros pelos alunos do primeiro ciclo. Não se riam. Entre os títulos proibidos encontram-se clássicos infantis como A Bela Adormecida. A Bela Adormecida, sim, porque o beijo que o príncipe dá à rapariga não foi consentido. Falando de clássicos, mas agora da antiguidade, a filha de um amigo nosso que é professora na Universidade de Manchester é obrigada a prevenir os alunos de que certas obras podem conter certas passagens que hoje seriam consideradas politicamente incorretas, como acontece, por exemplo, com a arte de amar e ouvir em que as mulheres não são especialmente bem tratadas. Nada contra esse aviso. O problema é que os estudantes podem simplesmente recusar-se a ler a obra, concluindo o curso sem ter passado sequer os olhos para um autor fundamental para os estudos clássicos. Para não sair das universidades, há mais histórias. Na primeira é retirada uma natureza morta renascentista de grandes dimensões do refeitório de um dos colégios de Oxford só porque dois alunos vegetarianos alegam não conseguir almoçar de frente para as perdizes mortas. Eu disse que ia ganhar inimigos, mas apetece-me perguntar e por que não se viram de costas em vez de privarem os colegas da contemplação de uma obra de arte. Noutra universidade, em Valência, Espanha, um professor de belas artes é vítima de queixas constantes por parte das alunas. Elas alegam que o programa praticamente não inclui mulheres pintoras. A reclamação seria até compreensível não fosse o caso de a cadeira ser de pintura medieval. Falando de pintura e de um outro tipo de cancelamento, porventura decidido por um algoritmo, o que ainda é mais aterrador, divulguei certa vez no meu blog um romance de Mário Cláudio que conta a história da encomenda de um quadro com três painéis correspondentes à crucifixão, deposição e ressurreição de Cristo, que não por acaso foi finalista agora do Prémio das Correntes, chama-se Tríptico da Salvação. Recebi uma mensagem a avisar que o meu poste fora retirado da rede por ter conteúdos indecentes. Fui reler o que escreveu e não encontrei nada que pudesse ser considerado ofensivo. pedi explicações. Afinal, era por causa da capa do romance ali reproduzida, um pormenor de um quadro alemão do século XVI representando o torço de Cristo crucificado. Despido, evidentemente. E se falei do meu blog, foi para chegar ao meu próprio calvário. Durante a pandemia, publiquei um romance holandês intitulado O Desassossego da Noite, vencedor do Booker Prize International, da autoria de Marika Lucas, Reinveld, que numa entrevista ao The Guardian se confessou uma pessoa não binária. Comprei os direitos do livro porque o achei notável, sobretudo tendo em conta a juventude de quem o escrevia. E quando o romance saiu em Portugal, escrevi no meu blog um post intitulado Uma Senhora Escritora, que terminava assim. O Desassossego da Noite revela um talento invulgar em alguém tão jovem, uma menina que é realmente uma senhora escritora. Passados uns 10 dias, recebi da SIG, Comissão para a Igualdade de Género, uma notificação para, no prazo de 11 dias, apresentar a minha defesa, pois tinha sido objeto de 5 queixas. Afinal, eu, que julgava ter feito um elogio, chamar menina e senhora a uma pessoa não binária, o que era um insulto. curiosa sobre os queixosos, consegui descortinar na internet o vídeo em que uma senhora indignadíssima quase grita gesticulando para a câmara gente, reparem, ela chamou-lhe senhora, ela usou o pronome, senhora. Tive pena que a pessoa em causa não soubesse o que é um pronome. Mas não pensem que essa prova de ignorância desvalorizou a queixa. Nem por sombras. No final daquela espécie de intimação que eu recebera, eram-me fornecidos links de manuais para eu aprender a falar de uma pessoa não binária. E não imaginam o que foi escrever a biografia de Marica Lucas Reinveld na badana do seu segundo romance sem recorrer nem ao masculino nem ao feminino. Não imaginam a ginástica necessária para escrever as linhas deste texto que se referem a essa pessoa que escreve. É por essas e por outras que me sinto em desvantagem nesta mesa. Então o Pedro Abrunhosa pode cantar talvez foder só quero o teu corpo e o teu sexo e não lhe acontece nada. E eu que uso uma expressão sóbria e elogiosa quase subprocessada. Mas não brinquemos porque o assunto é sério. passaram 25 anos das primeiras correntes e 50 do 25 de abril. Mas aqui como no resto do mundo ainda há machados que cortam a raiz ao pensamento. Preparem-se porque vão rolar muitas cabeças. Uma delas nem pode ser a minha. Obrigada. de facto para algumas causas estamos mais avançados do que para outras. André Neves conhecido como Maze no universo da cultura hip-hop desde 96 usa a palavra como arma de intervenção. É membro fundador do coletivo Dilema primeira Banda do culto do rap português. É ativista agitador e divulgador sociocultural artista visual formador e poeta e outras coisas terminadas em ETA. Colabora no projeto da escola de música urbana na escola e como formador na World Academy. Tem ainda dinamizado oficinas de escrita com alunos e professores um pouco por todo o país a mostrar que é na educação e na formação que se começa para criar uma sociedade livre e capaz de pensar e aprender e capaz de cantar. Na verdade com o André eu estou em casa como na poesia porque tenho o prazer de o ter como amigo desde que cruzamos caminho há uns anos e temos sido cúmplices desde então. Editou em 2023 pela Urutau o livro Fronteira Mátria em parceria com o poeta carioca Vinícius Terra que tem ambos apresentado dos dois lados do Atlântico. Obrigado. Obrigado e obrigado por essa apresentação muito simpática Minês. Obrigado. E quero agradecer aproveitar para agradecer a Manuela Ribeiro e ao Luís Diamantino e a toda a equipa de Correntes Descritas porque o ano passado cheguei aqui entrei de pé juntos não disse nada a ninguém nem sequer boa noite nem boa tarde disse cheguei aqui tinha muita sede de dizer as minhas palavras então comecei na primeira acabei na última então queria aproveitar este bocadinho para agradecer pelo ano passado e por este se calhar alguns de vocês viram-me no ano passado era mesmo eu mas não tinha barba agora tenho barba também tenho um livro e o ano passado estava aqui enquanto autor sem livro e e sou aqui o miúdo da mesa tirando a minha acho que tem 20 anos não sou só simpático mas eu sou o único nascido pós 25 de Abril nasci em 79 então tenho 44 nestes 50 anos pós-ditadura nestes 50 anos de hip-hop nestes 25 anos de Correntes Descritas mas também também tenho essa experiência mesmo nascendo depois do 25 de Abril tenho trago isso tudo em mim porque eu sou filho do retorno e tenho coisas para dizer vim aqui para fazer o que tenho feito nos últimos 25 anos de vida vim incentivar a uma inquietação ininterrupta fazer a ignição do pensamento com as questões que fui lançando como faúlhas soltas ao vento no estio sucessivas faíscas na escuridão que estas encendeiem hemisférios cerebrais mas mais que tudo que nos envolvam e nos unam nessa massa-mãe que somos é impossível que o machado corte a raiz do pensamento o meu humilde objetivo com este manifesto que se segue é provar que esse argumento é provar esse argumento e evocar a memória coletiva subconsciente que vibra no ADN de cada um de nós algo que mesmo que não seja visível palpável compreensível está integrado na nossa animalidade nas leis universais que estruturam a poeira cósmica que somos venho com o intuito de nos alertar para as machedadas então arremesso garrafas com mensagens que saem deste corpo esperançoso de que a palavra atraque no outro porque cada ótica é única porque mentafónica jamais será ouvida a comunicação é um telefone estragado sem o fio que nos liga em surdina sussurra um convite que estimula o apetite de entender pois o que já fui já não sou quem herança cármica herdou de outros tempos outras guerras invocação do perdão que é coragem que liberta as amarras do grilhão de outras terras ainda que o vento leve as sílabas do tempo que a palavra liberdade seja metade sempre com o mesmo entendimento cuidado porque a distopia é real o mundo tornou-se num labirinto de não lugares e de becos sem saída permitam-me que nos relembre que caímos todos na ratueira onde nos querem presos local e globalmente e permitam-me sublinhar que isto não é uma agenda recente está a ser implementada há muitos séculos há 13 anos atrás escrevi estas palavras no disco A Grande Tribulação dos Dilema o olho que vê tudo tem-me sempre na mira apago a luz fecho a cortina mas ela ainda respira na minha nuca o que suscita a minha ira destruí a televisão estava farto de mentira comunicação social é a arma estatal que controla o mental lança o pânico geral na área cancelei a conta bancária a reforma está guardada debaixo do colchão para sobreviver à bancarrota planetária cuidado eles andam a cruzar informação vigiar e punir para manter a ignorância iludir e mascarar a infinita abundância querem perpetuar o fermento da ganância propagandear a crise com voto unânimo impedir-me totalmente de ascender na pirâmide as novas ditaduras são invisíveis extremamente eficazes pois fazem-nos acreditar que somos livres não sendo mantêm-nos escravos do débito do crédito do tempo perdido no trabalho no trânsito apavorados com o apocalipse iminente aborguesados ou demasiado distraídos a lidar com a escassez e a aceitar todas as parangonas encomendadas que os mídias nos empurram pela goela querem nos apicar querem nos apicar o ponto sem tempo para brincarmos com os nossos filhos domesticados condicionados desde a infância domam-nos tornam-nos uns cidadãos exemplares dóceis e submissos na linha de produção da fábrica a cumprir objetivos aprisionam-nos sem grades pois é síndrome de estocolmo metrópoles convertidas em necrópolos povoadas por hordas de androides código genético cibernético morgues vida frenética sem ética mente cética fossa cética comida sintética glândula pineal florificada expressão facial hermética aristocratas tecnocratas de fato e gravata com as suas pastas horários e datas escrituras e atas coração de betão o patrão é o cifrão escravos do hábito do plástico da conta bancária do lucro da fábrica da bolsa monetária colapso econômico suicídio coletivo dos altos pináculos das catedrais do consumismo do pós-capitalismo rituais e sacrifícios dúbias condutas orgias permutas chulos putas mutantes built trastes lutas brutas gangues de assaltantes traficantes nas ruas tudo é neurótico surto psicótico negócio erótico narcótico até vê o ópio o gosto sórdido na caixa mágica shows da vida real surreal órgãos de lobotomização social a violência à sola na consola na Netflix nos bairros na escola o capital larga lastro o sangue é piche deixa rastro smog engola o astro corvos negros sobrevoam os ciprestes e vozes entoam nos altifalantes tu és um número esquece o teu nome obedece sempre que eu vos pedo consome come bebe dorme fode veste o uniforme liga a televisão atende o telefone nada questiones segue o cicerone nesta era da reparação do reescrever de narrativas do reclamar igualdade voz espaço tempo de uma forma voraz como compensação por toda a injustiça vivenciada e foi muita são estranhos tempos os da cultura do cancelamento da crítica da oposição do conflito da separação somos nós contra eles são eles contra nós todos estes nós que demos que nos impedem de voltar a nós somos autênticos heroínómanos das polaridades dizem-nos que as bitolas do sucesso vêm em formato de cifrões de bitcoins de likes de visualizações clica clica visualiza partilha temos que ser todos CEOs das empresas que somos os treinadores mentais exigem que demos o nosso melhor a cada segundo e parecem surpresos com a nossa incapacidade incrédulos na nossa impossibilidade de sucesso pois como não se ingrar se as fórmulas são infalíveis e simples as montas das redes sociais continuam a vender as vidas perfeitas em paraísos caribenhos de águas translúcidas a felicidade contínua e permanente e nós continuamos intrigados questionando o porquê do outro estar a viver a sua melhor vida e nós continuarmos a esgravatar diariamente enfrentando as rudes batalhas da sobrevivência mas calma existem formas de deixar estes machados com o fio mais rombudo a natureza humana está constantemente com foco no porvir sem entendimento que a possível perfeição é o agora sempre na corda bamba entre a depressão dos vales do passado e a ansiedade dos cumes do futuro daí a importância do amor da profundidade emocional na experiência humana dos mergulhos no profundo silêncio que revelam a verdade ao pensamento e dissipam o turbilhão um pensamento é exponencialmente mais poderoso consoante o número de mentes que o partilham a ideia ganha forma e manifesta-se em matéria rapidamente quando múltiplas mentes a desenham com a mesma precisão a nossa realidade pessoal é constituída pela qualidade do nosso pensamento e pela capacidade de mantermos um estado vibracional pessoal e enquanto comunidade não há espaço nem há tempo que contenha o pensamento é algo que transcende a existência corpórea e nós somos um cadáver esquisito é hora de regeneração de reclamar o corpo esse veículo que nos permite percepcionar o mundo que nos revela enquanto absoluto a experienciar-se a ele próprio o corpo no nosso microcosmos mostra-nos as infinitas escalas o corpo humano contém em média cerca de 37 trilhões de células e estamos a meio de uma jornada evolucionária para entender o que faz cada uma delas o nosso planeta é um enorme corpo um metabolismo composto por 8 bilhões de humanos mais os restantes bilhões das 9 milhões de espécies existentes neste berlinte cósmico e à medida que fazemos o zoom out entenderemos a nossa pequenez no todo e talvez consigamos reconhecer humildemente que o ego é um animal que merece ser domado com rédea curta há uma semana atrás enquanto me debatia com a frase que dá o mote para esta mesa estava a dar aulas no projeto que a Minas falou e o Zion que é um miúdo de 13 anos começa a dissertar de improviso sobre o pensamento um miúdo de 13 anos e diz ah o pensamento é como um desenho e de repente na minha cabeça digo claro o pensamento é como um desenho e deixou-me a pensar em várias coisas a primeira é a clara evidência que temos quando somos crianças que perdemos à medida que vão acontecendo os condicionamentos da vida a segunda é que ele tem mesmo razão a nossa vida é desenhada a cada pensamento e a terceira é que as coisas mais simples são sempre as mais difíceis de concretizar às vezes penso que gostaria que a escola me tivesse mostrado mais quem sou que me tivesse aproximado de mim que tivesse sido um espaço seguro de partilha que me tivesse dado as ferramentas para a autossubsistência autonomia do cultivo da terra do cuidar do corpo da mente e do espírito que me tivesse ensinado a gerir as emoções e a relacionar-me com o outro que me tivesse ensinado que devo ser sempre eu quem sou estimulando a curiosidade para me descobrir e descobrir o mundo na ótica desta minha unicidade no todo nunca me senti preparado para abandonar a minha criança interior e deixar de brincar felizmente nunca tive essa coragem de me transformar num adulto continuo a suportar a dor como um faquir com os pés em cima das peças de legos o homem nunca nasce só para o trabalho nasce para criar para ser o tal poeta à solta que Agostinho da Silva celebra já chega de vomitar letras e números de decorar chavões e fórmulas que são esquecidas depois de provas e testes à capacidade de decoração há outras formas e alternativas mais eficazes mais naturais que privilegiam o indivíduo e o seu crescimento sem pensar em estatística produtividade ou faturação o verdadeiro capital é o capital humano sejamos as nossas melhores versões livres sejamos crianças a vida toda que tempos incríveis para estar vivo pulsar a cada segundo manifestemos as utopias através dessa alquimia interna a palavra constrói colossos reivindiquemos a linguagem que o pensamento que cresce da raiz retira o gume a todos os machados só depende de nós desse nosso regresso a casa ao nosso estado natural à nossa essência enquanto seres humanos invoquemos o pensamento próprio único e livre descobramos esse animal que somos através de uma alfabetização sensorial como o professor Vítor Duarte proclama relembremos o poder transformacional que provém da alegria construamos ilhas de luz onde ainda se transpire paz na languidez debaixo do sol tórrido onde as pessoas que cruzas nas ruas te sorriem com a leveza do dia sítios onde abrandas da correria e regressas ao teu eu onde te sentes em casa onde te habitas como és onde integras finalmente todos os teus fragmentos e percepcionas o uno todas as almas são criativas é desse estado de conexão com quem somos e como nos revelamos ao outro que nos sentimos nós mesmos autónomos realizados preenchidos cumpridos únicos e parte do todo a sentirmos o nós que somos obrigado eu posso pedir aqui uma pequena experiência os professores que estão aqui na sala podem pôr o braço no ar por favor é isso Pedro Abrunhosa é um dos mais reconhecidos músicos e figuras da cultura em Portugal levando o Porto e o Norte no peito de forma inequívoca eu gostava só de dizer a próxima pessoa a chamar-me simpática perde minutos para falar não estou a brincar formou bandas tocou em orquestras e fez digressões em todo o mundo produziu programas de rádio fundou a escola de jazz cool jazz orchestra é sim é palestrante ativo em eventos culturais comissário de ciclos de debate cronista que fala do outro lado do palco dos outros lados contrários sempre que acha que é preciso a partir de os bandemónio inaugurou uma série de sucessos nas tabelas muitos deles platinados não vou aqui enumerar tudo porque senão nunca mais saímos daqui aos quais se seguiram os comitês caviar encontra-se neste momento a gravar o seu nono álbum de originais muito obrigado muito obrigado em primeiro lugar agradecer o convite terem se lembrado de mim para as correntes de escrita eu venho aqui dizer umas inutilidades não trouxe um depoimento escrito passei esta semana a dirimir argumentos com o bloco de esquerda mas num debate agradabilíssimo mas gostava em primeiro lugar de referir o imenso prazer que é estar aqui perante estas estas pessoas que me deram alma e fui buscar alma a cada um de vocês e em primeiro lugar isso que é o que fazem os autores e eu recordo-me que uma das primeiras vezes que fiz uma 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 aparição pública e eu era contrabaixista do Raul Solmado o grande Raul Solmado a quem peço uma salva de palmas e tocava contrabaixo com ele em várias ocasiões ele fazia um talk show e tive oportunidade de dizer ao Sérgio nessa altura nos anos 80 tive oportunidade de dizer ao Sérgio que era um grande admirador da sua não só não só da sua da sua escrita mas do seu da sua atitude e da sua e do papel que ele tinha tido no meu crescimento eu vinha de uma família burguesa do Porto estivemos passamos o 25 de abril os meus pais apesar disso eram antifascistas com alguns problemas junto das autoridades eu fui uma vez com o meu pai à PIDE e lembro-me que o meu pai deixou-me ficar no carro ouvir uns cartuchos e cartuchos com algumas canções de Sérgio e do Zeca e depois durante as durante no 25 de abril no Liceu António Nobre havia uma rádio e essa rádio que era uma coisa um emblema da liberdade das liceus tinha uma rádio e a rádio emitia para os recreios para os intervalos e claro paz, pão, habitação naturalmente fazia parte do léxico de todos nós e nessa altura comecei os meus também a minha consciência política tinha eu na altura 13 anos e percebi a importância e a vitalidade que a palavra e a palavra naturalmente escrita mas a palavra também cantada tem para a construção do mundo interior do outro portanto é por isso que eu digo que todos vocês fazem parte desta vocês construíram a minha alma porque nós somos não neste princípio agostiniano dualista da alma corpo mas do outro do espírito uma coisa alma ciné ciné sagrado nós é isso que fazem os autores os autores constroem-nos por dentro eu sei que já várias vezes verti lágrimas a ouvir Amélia Muge e naturalmente o André não é lágrimas que faz verter mas é uma raiva de empatia a Maria de Rosário Pedreira enfim já tive a oportunidade de dizer isto é alguém que nos arrebata e esse arrebatamento essa capacidade de ler a poesia para lá do seu significado as palavras são tudo e mais alguma coisa e que nos fazem essa permanente viagem interior para um sítio que desconhecemos e que nos tira sobretudo de uma zona de conforto para nos colocar numa zona de desconforto isso é arte a arte não tem que ser belo a arte esse mito entre a arte e o belo é algo que convém comecemos a destruir a arte tem que ser e pode ser muitas vezes este momento provocador do Talvez Foder em que eu digo esta música tem 33 anos e eu digo há fascistas em Berlim e em Moscovo é o discurso que de velho se faz de novo e depois a pergunta é irónica e nós o que é que andamos aqui a fazer e naturalmente o público responde Talvez Foder que é como quem diz estamos noutra e depois música tem 33 anos recordo só só este eu digo na sequência digo há há mortos na Palestina há feridas em Israel e não é à toa que há mortos na Palestina e feridas em Israel conversações que não saem do papel e eu e tu o que é que temos a fazer a canção vai por aí fora e é naturalmente aquilo que é mais obsceno nesta música são estes factos e claro que essa música cumpriu também um papel de metralhar alguma do establishment e de colocar no centro perante as pessoas que tinham a paciência de me ouvir algumas questões para as quais provavelmente andavam distraídas e eu digo na altura eu julgava que eventualmente nós caminhávamos para um sítio melhor onde estivéssemos mais atentos à injustiça à opressão onde a palavra fascismo não tivesse mais que ser repetida de resto nós andávamos na rua em manifestações e o fascismo nunca mais mas não deixava de ser não sei se vocês tinham essa perceção tu André não estavas mas sequer um slogan não passarão da nossa grande passionária mas que não sei eu não sei se teria a noção de que esse slogan deixaria de ser só um slogan de uma coisa publicitária ou uma coisa mas para passar a ser uma coisa necessária e nós hoje eventualmente temos que voltar a empunhar esse slogan e dizer fascismo nunca mais porque de facto é isso que se aproxima e aqui cito estamos nos correntes de escrita o eterno regresso do fascismo do Raul Reiner de resto alguns livros do Byung Tcholan também sobre esse sobre esse fenómeno que regressa do John Crerio e etc sobre as questões das redes digitais e eu enquanto músico tenho naturalmente que dizer e já agora responder aqui muito rapidamente a Maria Rosado Pedreira que sei que fez essa ironia eu nunca fui apontado como a censurar mas as censuras nem sempre se aplicam da forma que o Woke acha que eu tive algumas censuras a mão que embala aos festivais por exemplo que me baniu dos festivais eu não toco nos festivais o que eu acho que é uma injustiça para com o público e basta pensarmos porque é que isto acontece e este tipo de atitude que é eminentemente política é sempre muito disfarçada e muito velada e no entanto a música e há bocado o André disse uma coisa muito curiosa ele estava a falar no pensamento nesta questão eu acho que o pior machado é o automachado é o automachado aquele que nós exercemos sobre nós próprios enquanto autocensura esse é o pior machado nós achamos que não devemos dizer isto porque porque vamos ofender porque porque não é politicamente correto o sistema não se derruba sendo politicamente correto derruba sendo politicamente incorreto as injustiças derrubam sendo politicamente incorreto o politicamente correto faz-me sempre lembrar um certo nos campos de concentração aqueles que alinhavam politicamente correto e que eles próprios judeus ajudavam no encaminhamento para a matança e recordo dos livros que o meu pai me dava para a mão para ler tinha eu 11, 12 anos sobre Auschwitz com fotografias de Auschwitz 12 anos nunca mais esqueci talvez tenha sido essa a minha formação política tenha sido a formação de me identificar com o outro de esta frase é estafada mas de perceber o sofrimento alheio e de sobretudo ser impotente perante aquela injustiça já passada e eu argumentava para mim próprio que se se pudesse teria vingado aquelas pessoas eu acho que a maneira de vingar as injustiças como de resto se passa em Gaza neste momento este terrível e aproximadamente desajustado ataque à população da faixa de Gaza e aos palestinenses e à humanidade de uma forma geral em resposta a outro ataque igualmente desumano dos terroristas do Hamas raptando crianças uma delas tem um ano e celebrou um ano em cativeiro se é que se pode dizer porque raptou-se uma criança judia mas já existe isso crianças judias e crianças muçulmanas nasce-se com uma identidade religiosa e perante este mundo cujo maior perigo é a eleição dessa figura inefável inenarrável chamada Trump esse é o maior perigo e esta assembleia que celebra o livro e o livro por seu lado celebra permanentemente a resistência celebra permanentemente o pensamento naturalmente celebra tudo menos o automachado tudo menos a autocensura numa altura em que e vimos isso as redes sociais elegem presidentes contribuem para a evasão das instituições sagradas daquilo que é uma democracia o Estado os edifícios do Planalto as instituições que representam o Estado na sua essência jurídica executiva foram assaltadas foram vandalizadas como o resto do Capitólio e nós sabemos que isso foi movido pelas redes sociais também foi movido pelas redes sociais não estou a condenar o objeto em si isto é um objeto notável também de acesso ao conhecimento e ao saber como de resto um lápis pode ser Maria Rosário Pedreira escreve os seus maravilhosos poemas também com um lápis mas ele pode perfurar o olho portanto é a mão a questão é ética é a mão que empunha o lápis o Yanis Varoufakis que nós conhecemos dos seus ter sido ministro das finanças da Grécia tem uma teoria interessante que eu aconselho a seguir a ler pelo menos chamada nós vivemos um tempo de tecnofeudalismo não é em que sendo o feudalismo uma uma hegemonia territorial em que um senhor coleta sem fazer nada rendas daqueles que habitam aquele espaço não há nada sendo que na não coleta existe uma repressão automática ou a expulsão das terras ou a morte pela fome ele chama tecnofeudalismo a um sistema que é de facto gerido pelos GAFA e os GAFA são Google Amazon Facebook e Apple e que estão a gerir um espaço que nós habitamos que é o espaço digital e do qual já não podemos sair não podemos sair nós entregámos-nos ao espaço digital a nossa vida é gerida num espaço digital e pagamos rendas aos senhores feudais do tecnofeudalismo e pagamos rendas sem contestar se não pagamos rendas ficamos ostracizados incomunicáveis desaparecemos da esfera pública somos punidos somos perseguidos somos castigados somos apontados como somos párias no fundo e alegremente nós entregámos os nossos dados os dados tornaram-se a melhor arma de hoje em dia as empresas crescerem eu dou só um número eu ocupo neste momento a presidência da mesa da Assembleia Geral da SEPA da sociedade por causa de autores e portanto estes números são números rigorosos tenho acesso a eles aquilo que cada um de nós paga quando compra um produto via Amazon está encarecido 40% que vai diretamente diretamente para o Jeff Bezos portanto estes 40% são um lucro imediato do Jeff Bezos que cujos ganhos são incalculáveis quer dizer nós não temos sequer aquele número dos milhantes são muitos zeros são dos bilhões de euros por dia e esses 40% são incontornáveis porque quem não se entrega na Amazon ou perde as vendas e por outro lado é obrigado os preços naturalmente são obrigados as empresas são obrigadas por esta força a manter a venda ao público mais ou menos no mesmo no mesmo na mesma oferta no mesmo escalão de preço e portanto nós sofremos permanentemente com isso os dados são utilizados para nos entregarmos a nossa opinião é utilizada para nos entregarmos os nossos direitos autorais e já agora aqui eu faço um apelo em relação à atenção que temos que ter com o Spotify que está a tentar fazer uma coisa nos audiolivros nos audiolivros muito perigosa que é nós colocamos gravamos um audiolivro pagamos o estúdio inventamos os personagens escrevemos temos o trabalho de o fazer aquela coisa que faz um autor que as pessoas acham que escrevemos aquilo tudo 60 páginas 600 páginas depois gravamos colocamos no Spotify e o Spotify tem uma cláusula na qual fica com proprietário de tudo e pode alterar tudo o que lá está pode alterar pode manipular pode usar os personagens imaginemos que a J.K. Rowling tinha feito isso com o Harry Potter neste momento o Harry Potter seria do Spotify e portanto esta manipulação dos direitos nas plataformas digitais nos gafa é algo para a qual eu peço a vossa atenção Maria de Rosário Pereira enquanto editora por favor esteja atento a isso todos nós o boicote tem que vir por aí tem que vir a luta também tem que vir por aí esta luta contra o digital o avassalamento digital o afastamento da realidade a entrega das nossas crianças ao universo monocular do ecrã versus esfolar os joelhos e construir carrinhos de rolamento jogar futebol e arranjar namoradas e namorados é esse processo que está em curso é um processo de eu não diria maquinização do indivíduo mas de redução intelectual do indivíduo é um espaço que deixou de ser o espaço do imaginário da entrega da contemplação do tempo da ler o Guerra e Paz requer tempo requer tempo é um tempo de entrega é um tempo de desligamento é um tempo de silêncio é um tempo interior é um tempo em que empatizamos com um personagem mais que outro em que choramos a sua morte ou que nos regurgizamos com a justiça que é eventualmente feita este processo não se pode acelerar não há não há scroll que faça isto e esta a maneira como nos entregamos aqui e nas redes sociais aqueles que não têm que ter ou que acham que é difícil este juízo porque na realidade acabamos todos por precisar eu estou a promover espetáculos nas redes sociais a promover discos nas redes sociais a promover clipes nas redes sociais claro mas não exponho a minha vida não está lá a minha vida nunca faria isso nunca fiz nunca vou fazer mas há quem o faça e em última análise o corpo o corpo que se exibe nas redes sociais é o último produto entregamos os dados entregamos os direitos entregamos o nosso tempo entregamos a nossa intimidade entregamos o corpo e e deixou de haver invisibilidade deixou de haver aquilo por qual o mundo lutou durante provavelmente mais de dois mil anos por o direito à privacidade o direito a intimidade fechar não temos que defecar na via pública não temos que fazer amor na via pública não temos que fazer debaixo das aves de repente esses muros desapareceram porque estamos a exibir tudo estamos a exibir-nos em todo o sítio de uma maneira verdadeiramente o Byung-Chul Han diz isso e muito bem de uma maneira verdadeiramente pornográfica a pornografia é a urgência de mistério e eu não sei quanto tempo tenho senhor presidente da mesa já passou? já não temos mas como disse que eu era simpática eu vou concluir tanto mais estou tentada eu vou concluir estas notas deram muito trabalho a tomar eu vou concluir só queria queria dizer já agora que esta coisa nós estamos aqui para celebrar a música e a palavra escrita na canção para já protestar não haver um piano no meu lugar eu diria tudo isto muito mais facilmente com o piano e usando exemplos e creio que o Sérgio também e a Amélia também e o próprio André a capela mas eu não sou cantor tem maneira de me chamar cantor mas eu não sou cantor e só queria terminar dizendo que as minhas canções agora um parêntese pessoal as minhas canções são geralmente eu uso muito uma coisa que eu ouvi no Chico Buarque numa canção chamada Joana Joana de tal por causa de um tal João tentou contra a existência no milho de bacão Joana de tal por causa de um tal João depois de medicada retirou-se para o seu lar é uma miúda que tentou suicídio depois de medicada retirou-se para o seu lar aí a notícia carece de exatidão o lar não mais existe ninguém volta o que acabou Joana é mais uma mulata triste que errou errou na dose errou no amor Joana errou de João ninguém notou ninguém morou que a dor era o seu mal e depois acaba com esta frase extraordinária a dor da gente não sai no jornal a dor não sai no jornal ela sai onde? nas cantigas do Sérgio nas letras do André nas músicas da Amélia nos poemas da nossa querida Maria Rosária Pedreira e claro que a dor tem mais poesia porque a dor é mais comum e eu perdi um irmão muito cedo e nunca ultrapassei isso eu vi os meus pais sofrer com isso e eu falo muito de mulheres a Gisberta que foi assassinada escrevia a canção depois de ler o jornal eu vivia nas traseiras onde ela foi assassinada e lia o jornal eu conhecia a Gisberta de vista conhecia a casa onde os miúdos viviam que fechou felizmente eles próprios vítimas de violência doméstica aquele ciclo de violência doméstica gerou-se ali reproduziu-se ali numa violência homofóbica porque ela era transexual numa violência xenófoba porque era brasileira numa violência de forte sobre mais fraco porque ela era pobre era excluída era toxicodependente e e é isso obrigado o politicamente correto se calhar é perigoso o sermos corretos às tantas até é bom políticos somos de certeza todos e o pessoal é político só gostava de dizer isto porque posso então Sérgio Godinho é um dos mais influentes músicos portugueses dos últimos 50 anos a sua discografia é a nossa banda sonora e a banda sonora das gerações que estão por vir o que prova o que prova é o facto da sua extensa obra estar permanentemente a ser revisitada e reinterpretada por novos músicos foi ator guionista de cinema autor de peças teatro séries de televisão histórias infantil juvenis poesia crónicas entre muitos outros géneros literários nos quais aparou a caneta sempre escrevendo sobre a poderosa interação entre a vida e a arte estreou-se na ficção com vida dupla obra de contos a que seguiram coração mais que perfeito o seu primeiro romance e depois estocou-me no final do ano passado os seus 50 anos de carreira foram reunidos num álbum triplo de nome Sérgio três vezes como tem regressado com que tem regressado aos palcos nos últimos tempos vida e morte nas cidades minadas é um livro que chega agora aos leitores atravessa cidades mas também gerações não podia deixar de ser e línguas numa história de amor desacertos e desencontros muito bem muito bem mas não diria bom mas mais vou ter que dizer porque desde logo já foram feitos os elogios que é sempre devido às correntes eu sou já um velho residente das correntes escritas ainda não assistia a renovação deste teatro e já eu já tinha sido convidado para as correntes nunca me fiz convidado felizmente fui sempre convidado mas portanto as correntes são estão estão são correntes também que passam no meu sangue e na minha alma e nunca é demais dar os parabéns às correntes mas acho que isto é sempre feito mas pronto também agradecer a todos que falaram falaram bem nomeadamente do Pedro o Pedro mas que falaram bem da minha obra da minha atitude não sei o que é a minha atitude porque ela vai mudando mas penso que sim que há qualquer coerência e também e sobretudo tive muito um enorme prazer em em ter ouvido coisas tão importantes sobre esta frase que nos trouxe a esta mesa não há machado que corte a raiz ao pensamento etc não há morte para o vento Carlos Oliveira que é também um grande poeta embora eu pessoalmente tenho uma enorme admiração pelo Carlos Oliveira apresador nomeadamente num livro primoroso chamado Uma Belha na Chuva mas não só mas este este poema que se chama ajustadamente livro eu também não trouxe eu este ano eu costumo trazer uma coisa escrita embora depois não siga exatamente mas este ano resolvi não eu vou ser porque vou ser vou apenas dar uns exemplos concretos de como uma canção começa a existir a partir de um poema nem sequer é o meu caso geralmente embora tenha já musicado por exemplo Alexandre O'Neill mas geralmente não não trabalha sobre um poema há gente que o faz e faz muito bem não é? o Luís Silva fez durante anos etc Manoel Freire também e foi precisamente Manoel Freire que tornou tornou para muita gente e já lá vou ou antes disso para muita gente conhecida conhecida este poema porque o musicou porque o musicou e o e o e o e o tornou bastante popular eu permito-me trotear um bocadinho mas ele canta não há marchado que corte a raiz ao pensamento não há morte para o vento não há morte não há morte para o vento não há morte depois já daremos outra outra versão que é anterior que é a versão de Lopes Grácia ora bem é curioso porque só como um pequeno parênteses eu estive aqui nos anos eu estive aqui e não foi neste auditório visto que realmente ainda não estava em reconstrução aliás que sempre admirei já aqui cantei também com a minha banda e portanto conheço de várias maneiras como é comum mas há uns anos não sei qual era o tema exatamente mas fico sempre um bocado na 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 junção e nos casamentos possíveis entre uma letra e uma música e quanto muitas vezes é algo de uma letra pode casar com muitas músicas não é? e eu eu canto muitas vezes uma canção agora vou retomá-la há muito tempo que não cantava mas uma canção chamada quatro quadras soltas em que falo também de uma quadra do Zeca e digo uma quadra do Zeca ou ia lá já me não é só aliás disse bom dia o careca ou ia lá quando uma cobra tem sede não é para ti ó brinosa o careca nem podia manter disse bom dia careca quando uma cobra tem sede corta-lhe logo a cabeça corta-lhe logo a cabeça encostava-lhe a parede pronto e eu durante uns anos quando cantava isso por alturas de 25 de Abril dizia ó diabo está tudo bem? o vogue é que tropeçou pronto está tudo? bora um jeito para tropeçar é uma coisa impressionante e cantava com uma quadra do Zeca no 25 de Abril ó iamai grandula vila morena ó iamai terra da fraternidade ó iamai o povo é que mais ordena o povo é que mais ordena dentro de ti ou cidade pronto e era assim só naquele dia não é? porque realmente desde que tem uma certa métrica como é evidente tudo é tudo é casável ou acoplável ou acasalável chamemos-lhe assim e eu aliás mesmo outro dia estava só estava a ouvir o hino nacional e pensar isto também podia existir em ternário ou seja numa valsa vá chamemos-lhe assim e não estou a fazer troça acho mesmo porque nós podemos cantar e nós podemos cantar ir aos do mar nobre povo na salva linda e imortal levantai hoje de novo o esplendor de Portugal etc não é? e tudo isto é compatível não é? repito não é troço ao hino nacional eu não me vou alongar muito porque só quis visto que já foram coisas ditas aqui coisas muito importantes sobre o conteúdo deste poema não é? e o que é que isso significou e isso significou também no caso do tempo em que Lopes Graça criou um coro e uma série de canções das quais uma muito conhecida chamada Acordai do José Gomes Ferreira mas também com poemas do Joaquim Namorado do Cuxofel e também esta de Carlos de Oliveira ouvi eu a primeira versão ouvia já há muitos anos ouvia através de Jorge Constante Pereira em Geneve quando curiosamente ele é do Porto como eu era mas pronto é em Geneve e depois e trauteávamos isso e depois em Paris também com José Mário Branco que também é do Porto e então eu lembro-me que ainda antes de ter o repertório próprio quando veio o Maio de 68 nós eu o Luís Cílio o José Mário também algumas vezes o Tino Flores e uma cantora francesa muito uma ativista chamada Colette Mani cantamos em locais de trabalho ocupados durante o Maio de 68 nomeadamente nas fábricas da Renault e da Citroën e eu não tinha reportado próprio e lembro-me de cantar essa canção claro que é uma versão é a versão do Lopes Graça que é sempre me tocou bastante sem desprestígio para a versão do Manoel Freire como é evidente mas fiquei sempre ligado a isso eu podia trotear lá aqui mas eu fui ao Youtube e e tive a pesquisar e encontrei uma gravação caseira caseira não é bem caseira era com um coro mas só com um piano e uma coisa bastante vá caseira no sentido mais nobre do tempo e e essa versão que eu vos queria mostrar aqui e em vez de estar a cantá-la não é que não fizesse muito bem mas eu vou eu vou vos mostrar consegui ouvir não há machado que corte não há machado que corte a raiz ao pensamento a raiz ao pensamento não há morte para ouvir não há morte para ouvir não há morte se ao morrer o coração se ao morrer o coração por essa luz que lhe é querida amor essa luz que lhe é querida sem razão seria o dia sem razão seria o dia sem razão nada a pagar a luz que vive nada a pagar a luz que vive no amor no pensamento no amor no pensamento porque é livre como o vento porque é livre como o vento porque é livre está tudo dito não tenho mais nada a dizer Amélia Muge é cantora e compositora com vários discos editados carregados de nomeações e prémios e muitas canções escritas também para outros cantores artista das múltiplas ferramentas está ligada à música pois mas também ao teatro dança cinema de animação ilustração literatura multimédia são muitas as parcerias como compositora com poetas como Hélia Correia ou Maria do Rosário Pedreira compõem para a poesia de Fernando Pessoa Natália Correia Ramos Rosa Camões entre muitos outros são muitos também os que tocam e cantam temas seus Ana Moura e Camané apenas para citar alguns colabora com músicos e grupos musicais nacionais e internacionais são muitos é autora de uma peça para a infância pensa e cria continuamente ela não é só uma traz na voz muitas vozes é generosa com as suas criações como com os abraços pratica a tolerância incansável do pensamento o seu novo trabalho Amélias de 2022 é um disco fabuloso que se guarda na estante dos livros e que como autora nunca para de ser evolução Toma lá Boa tarde Obrigada Inês Rosário tu dizes que não és cantora para mim és um outro tipo de canto mas se há tanta gente que faz uns gorgorejos que não diz nada e que se chamamos de cantores esta fala que sai do corpo da maneira que saiu é um canto para mim de qualquer maneira portanto estás entre tem que estar aqui portanto eu tenho em primeiro lugar que que saudar saudar os professores escritores poetas e outros tais que aí estejam saudar os meus colegas que muito estimo e admiro seja de mesa seja de cadeira e saudar aqueles que nem sequer cá estão mas que nos vão ver não é verdade pronto ok vou ver se não me viro virá para o microfone e por outro lado dá de facto este ano há muitos parabéns a dar até-nos falta ao fogo o 25 de Abril é póvoa não é com os seus 50 anos de cidade até o Camões lembrou de de aparecer com os seus 500 anos feitos em em mesa improvável e obviamente dar os parabéns aqui à senhora dona escrita dona escritas com os seus vissosos 25 anos muito fresquinhos muito criativa e com uma e com uma incopiável arte de bem receber ela recebe-nos tão bem que nós ficamos todos estourados olha estou quase que estou sem voz ora bem quando a Manuela me deu a frase que me deu ah e quero agradecer muito em especial quer a Manuela quer a Inês por um insuflar um injetar de autoestima que eu acho que é que lhe engordei eu quando recebi a frase pensei o que é que eu vou dizer só me vinham à cabeça coisas óbvias eu disse isto é de desconfiar vou pedir ajuda vou pedir ajuda e fui pedir ajuda à dona à dona à dona correntes e portanto e a dona correntes muito apressada lá do lá do outro lado da rua virou-se para mim e disse quando dizemos uma coisa é sempre com o intuito de chegar a outra coisa e foi lá foi a correr portanto portanto é sempre com o intuito de promover encontros se calhar eventualmente aquela coisa de chegar àquela coisa que é linda pronto eu aliás isso vê-se aqui a gente vê tulipas e isto leva-nos mesmo inevitavelmente aos escravos estamos neste jardim do Éden que sem dúvida que nos remete para algumas coisas que já aqui foram faladas remete-nos de facto para os reinos da Dinamarca para os campos de concentração no deserto para as ilhas do exílio faz um contraponto com isso portanto o que aqui está tem de facto a ver com essa frase que eu ouvi dela e o que é que eu fiz eu resolvi também dentro disto promover de facto um encontro entre esta frase e outras frases e outros poetas e outros poemas o primeiro poeta que me veio logo à cabeça é um poeta grego por que há muita gente que não conhece o Ares Alexandro nasceu em 1922 portanto era um jovem adulto quando na altura da segunda guerra na altura da guerra civil grega que segundo os números matou mais gente que os próprios inimigos na segunda guerra isto também já diz alguma coisa em relação ao Machado que corta e ele filiou-se no Partido Comunista por muito pouco tempo mas continuou a dizer-se comunista não do Partido mas comunista foi preso como muitos outros foi para o campo de concentração primeiro com os ingleses no norte da África depois foi já com os amigos americanos que chegaram continuaram de facto esse regime de deportação para as ilhas do exílio portanto para os gregos as ilhas não são em muitos casos tão paradisíacas como isso e onde morreram ou foram seriamente feridos dizem cerca de 80% da inteligência grega isto é uma coisa que nos faz de facto pensar e que nos faz pensar numa outra coisa que é os poemas do Áreas foram feitos todos na prisão e na prisão ele para os guardas era um renegado comunista para os colegas da CEL era um renegado traidor e é entre isto que o Áreas escreve os seus poemas e há um que eu trouxe que se chama O Chão da Prisão e onde ele diz que na aurora e no crepúsculo eu vou ao céu buscar o ouro do céu e com esse ouro eu cunho todos os dias uma moeda onde eu estou de perfil o que quer dizer que o outro lado terá a ver eventualmente com isso que são as heranças que vêm das ideias do pensamento das heranças culturais por isso é que ele já está no perfil de uma das faces e com essa moeda eu pago todos os dias o chão da prisão onde estou ele inclusive diz o chão funério a campa da prisão onde eu estou portanto é este ato este ouro do céu é evidente que o ouro do céu se pode de algum modo haver um equivalente com a raiz do pensamento porque é um ouro que igualmente é feito disso dessa comunidade pensante dessa comunidade de espírito bom eu espero que no céu agora estou me lembrando que eu que haja alguma democracia que o espírito santo não se aborreça por haver outros tipos de espíritos e alguns deles bem pagãos mas esse 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 ouro é importante mas depois mais importante ainda ao longo do poema é o que é que ele faz com isso por um lado há uma ascensão é logo um ato de ascender e depois há um ato de descer e fazer alguma coisa com isso não sei se nos tempos modernos terá um hip e um pop não sei mas há um ato de ir e há um ato de regressar com esse ouro e de cunhar a moeda e há o pegamento portanto este pensamento valoro portanto não é só um pensamento do qual eu pertenço um pensamento que não é só meu que é de um coletivo e por isso podem me matar podem me torturar mas esse pensamento continua não é isso é mais do que isso esse pensamento que vem e que é o ouro e que faz parte do ouro do céu valoro e valoro e eu consigo com isso estabelecer um diálogo ou uma regra que é se eu estou a pagar este chão isto não é prisão ou a prisão vai ter que significar outra coisa eu sou proprietário ou estou a alugar este espaço e se isso acontece assim eu também não sou prisioneiro nem vocês são os meus guardas portanto é um pensamento que segundo os contextos tem a sabedoria ou tem a capacidade de agir e esta ideia da prisão leva-me para outra de uma prisão cujo sentido pode variar levou-me para uma outra presença que é do Fausto acho que todos nós ao falar do Fausto ele é uma presença que está aqui não está numa cadeira mas também está e de um tema dele que para mim é um dos mais importantes da nossa da nossa música que é um outro olhar sobre Caxias não sei se se vocês se lembram do poema ou se o conhecem mas ele de facto nesse poema coloca também a prisão em algo que se vai movendo e cujo significado isso já foi aqui falado vocês estudaram imenso há muita coisa que eu não preciso dizer porque as pessoas já disseram mas que tem sofre um deslocamento porque ele ele diz nessa música olhos de guarda seguem-me os passos e já foi depois do 25 de Abril abre-me a porta que a noite mata o frio porta também portanto a porta que antes servia para meter as pessoas lá dentro agora serve para não se abrir quando as pessoas querem entrar e isto é uma metáfora também que serve para muitas das coisas que foram aqui faladas e que é extraordinário aliás ele fala não só na porta como fala numa outra coisa que é extremamente importante que é ele fala ele até no meio ele diz eu bebo quanto me apetece pela manhã eu bebo eu bebo Boris pois é e mau Stalin mas que ciência feita de gestos sem paciência então estes gestos sem paciência tem muito a ver também com a questão do tempo que também já foi aqui falada e que tem a ver com isto que é o pensamento que é o contrário eventualmente da inteligência ou da inteligência artificial que pode ser rápida toda a gente está à espera que tínhamos uma inteligência muito rápida muito rápida tão rápida que vamos lá ver se a gente a consegue acompanhar se a gente percebe a certa altura se aquilo que está lá está de facto é verdade não é? ao contrário eu duvido muito eu não quero discutir se há coisas que a inteligência artificial faz ou não faz mas pensamento artificial vai ser difícil portanto enquanto que a inteligência de algum modo pode ajudar a fazer trocas de informação muito rápida o pensamento precisa de tempo o pensamento é qualquer coisa que precisa de amadurecimento há uma quadra popular que diz a folhinha do loureiro é a primeira novidade quem madruga não alcança que fará quem se arque tarde isto é há um há um nós não podemos partir da nossa contemporaneidade nós não podemos partir de um eu nós temos de facto ter uma ligação com qualquer coisa que já foi feita há um ouro à nossa espera e ele pode nos ajudar mesmo que seja muitas vezes difícil porque a exigência de respostas até os políticos dizem não, não, não temos que decidir o quê? 20 anos a decidir não, não é verdade temos que decidir mas há quase como que um recuo e há um pano de fundo que nós precisamos para que a certa altura haja outras coisas paralelas se calhar outra economia do pensamento outra economia não importa nada deixar nesta economia paralela aliás o Arias dizia eu pertenço ao partido inexistente dos poetas se houvesse um partido dos poetas que se chamasse correntes de escritas eu punha lá o quadradinho de certeza o meu tracinho eu punha lá um tracinho passando e já agora para acabar porque a pessoa que está em último lugar tem que ser mais rápida não é? tem que ter essa tem que ter essa tem que ter ah não mas há mais uma coisa que o Fausto disse que é muito importante já foi aqui referida a Catarina Eufémia e ele nesse poema ele diz lá vai Eufémia quem muito queremos cheirando cheirando a terra vermelho e ganga memória do que não passamos isto é eu não tive a viver aquilo ela morreu e eu não estava lá para ver talvez a canção do Zeca o canto alentejano dedicado à Catarina tenha ajudado tanto a que essa personagem de repente faça parte da nossa paisagem amorosa daí também a importância muitas vezes das canções que é trazer de uma memória de um corpo de memórias algo que nos afeta emocionalmente e que às vezes só falar nisso não chega as canções têm esse têm esse toque especial e ponto 3 o meu ponto 3 a minha última presença é a da Elia Correia com sua terceira miséria e que vai tocar numa coisa que o Áries também já tocou e que de algum modo o Fausto também que é e sobretudo no seu último a última palavra que existe no livro da Elia e agora pensando outra vez no Camão o Camão foi a inveja na Elia é um início a página em branco o todos os dias todos nós temos que enfrentar eventualmente o silêncio e era bom que fosse de uma página em branco onde vamos estar e teremos que fazer qualquer coisa diferente do que já fizemos os livros também são isso é a coragem e os poemas de enfrentar a página em branco e é essa página em branco que nos pode ajudar a combater a combater o que é necessário é estar onde é necessário estar o Áries dizia também e o Áries nasceu em 1922 e morreu em 1977 e eu quando estive a investigá-lo porque eu trabalhei o Áries nos meus dois trabalhos que fiz com músicos gregos eu estive em Atenas a consultar os arquivos do Áries e ele tinha vários manuscritos e havia um manuscrito onde ele tinha entupam os canos das espingardas com qualquer coisa nem que seja cravos eu quase que diria nem que sejam tulipas entupam-nos e eu queria ao evocar a Hélia e essa ideia de página em branco este poema eu tenho mesmo que o dizer todo acho que me cortei só pela eu acho que vão concordar comigo vamos pedir a Amélia para cantar não sei se consigo não sei se a voz sai mas é um poema um bocado difícil não estou com acompanhamento mas vamos vamos embora eu só pedia uma coisa se não podiam baixar um bocado as luzes porque a minha voz é muito envergonhada ela é intima se então deixam-me lá ver que estou que armas disporemos se não destas que estão dentro do corpo o pensamento uma ideia de polis resgatada de um grande abuso uma noção de casa e de hospitalidade e de barulho atrás do qual virá o poema atrás do qual virá a sucessão dos feitos e defeitos humanos humanos um inicio um inicio um inicio correntes correntes vou abrir não há mais nada a dizer aqui deste lado não sei se alguém quer acrescentar ainda alguma coisa não sei se alguém se atreve mas vou passar a palavra para este lado se for possível para uma ou duas questões não mais do que isso isto se alguém neste momento quiser falar muito bem muito obrigada a todos